Bom, amores, nós vamos precisar de uma xícara de leite, vamos precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo, três ovos, 200 gramas de açúcar, vamos precisar também de uma colher de sopa cheia, né, de manteiga ou margarina, vamos precisar de nozes triturada, gente, aqui foram sete nozes que eu comprei e triturei no liquidificador e separei algumas para fazer uma decoração, tá? Então tá aqui, sete nozes, você vai precisar de uma forma untada com manteiga e farinha e vamos precisar de um liquidificador. Sujo, gente, porque eu triturei a nozes, então eu vou bater assim mesmo, tá? Então nós vamos bater aqui no liquidificador os três ovos, o açúcar, o leite e a manteiga, tá? Prontido, nós vamos misturar a nozes com o trigo, tá? Ó Vamos misturar, tá? E vamos adicionar a nossa mistura batida. E vamos misturar bem. Não vamos esquecer também de adicionar o fermento em pó, com uma colher de sopa. E vamos misturar levemente. E vamos misturar, vamos misturar, vamos misturar, vamos misturar. E vamos misturar, vamos misturar, vamos misturar. E vamos levar pra assar de 35 a 40 minutos. Para a calda, pessoal, nós vamos adicionar numa panela uma colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Aqui eu tô usando margarina, gente, e vou estar adicionando uma caixinha de leite condensado, tá? Pode ser qualquer marca aí que você tenha na sua casa, nós vamos adicionar ela por completo. E vamos estar mexendo, gente, até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Aqui eu vou mexer até ela começar a levantar fervura e logo logo ela vai estar desgrudando do fundo da panela, vai ficar bem mais grossinho. Aí, pessoal, quando eu desgrudar do fundo da panela, tiver bem grosso, assim, conforme tá o meu, eu vou adicionar meia caixinha de creme de leite. E vou misturar bem até começar a engrossar novamente. Ela vai ficar líquida novamente, o creme, e depois ele vai começar a engrossar mais um pouquinho. Aí você mexe mais um pouquinho. Aí, quando chegar nessa consistência aqui, pessoal, você apaga o fogo e deixa descansado. E agora, pessoal, é só você despejar todo o creme aleatoriamente. Não precisa ser certinho. Quanto mais você der uma balançada assim, ó, na cauda, caindo, mas vai ficar os desenhos escorridos pelo bolo. Aí que fica mais bonito, tá? Do que você passar o creme por cima e esfregar a colher. Normalmente a gente faz isso. Mas se você fizer desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó, balançando a panela ou o potinho que você tá derrubando o creme, ele vai ficar com um formato bem mais bonitinho. Então, fica até fofinho o bolo, né? Eu acho que fica mais bonitinho pra tá servindo na ceia, num café da tarde, que vocês queiram, tá? E agora é só você decorar do jeito que você quiser. E aquelas nozes, pessoal, que eu separei no começo, apenas uns pedacinhos, vocês deixam pra decorar, tá? Então, gente, é um bolo muito fácil de fazer, não dá gasto. Apesar que tem vezes que as nozes é cara, mas é que eu gastei apenas 4,70 de nozes, tá? Comprando 7 nozes eu comprei e consegui fazer esse bolo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, amor, isso chegou a melhor parte da gente tá provando o bolo e cortando, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa receita, super facinho, não dá gasto, tá, gente? É uma receita muito econômica, pode fazer aí pra um café da tarde, agora pro final de ano, pro início do ano, tá? Pra quem gosta de nozes aí, e quem não gosta também, nem vai, assim, achar um bolo diferente, tá? Ele fica muito saboroso mesmo, pode provar, quem for que vai gostar. Olha que bonito que ficou, pessoal. Hum, uma delícia, né? Vamos provar? Servidos, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique no gostei, se inscreva no canal, deixe um like aí, tá? Que vai vir muitas receitas bacanas aí pra vocês, tanto receita de sabão, quanto receita de culinária, tá? Um super beijo e estou de volta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.